Fala galera do canal, beleza? Cleitonis Colecionador Fazendo um videozinho hoje galera, não muito legal aí Vou explicar aí no decorrer do vídeo Mas se você curte aí conteúdo sobre miniaturas Sobre GTA Online Tanto em jogar Xbox One ou PS4 Vocês estão no canal certo hein Quem conhece aí sabe que a gente sempre está fazendo Live aí de GTA aí com a galera Eu vou rodar aquela vinheta galera Na sequência nós volta explicando a questão aí do vídeo, tá bom? Então galera, voltando aqui o assunto é sério aí Espero que vocês compartilhem esse vídeo Tá bom? Tem um estelionatário aí Tem muitos anos que ele atua aí No meio aí do colecionismo Vendendo miniaturas A preço de banana No caso nossas fotos né Minha de outros colecionadores aí Nas sequências do vídeo eu vou subindo Os prints aí do Dos perfis que ele cria Eu não estou com muitos perfis aqui Mas eu vou ver se eu consigo mais fotos Subir no vídeo Ou até mesmo deixar nos comentários Galera, se vocês verem por aí Foto, anúncios Dessas miniaturas Do Gol Do Golf Qualquer um aí Essas são as minhas Só as minhas que eu estou falando Mas tem de outros colecionadores aí Galera, não comprem Não comprem O cara é golpista Vocês vão depositar Vão fazer pics pra ele E ele vai Bloquear vocês nas redes sociais E vocês vão perder o dinheiro Vocês entenderam? Isso aqui não compensa nem eu falar o valor Das miniaturas aí E ele vendendo a 120, 150 reais Aí vocês imaginam O cara vender uma miniatura A 120 reais, 150 reais Se ele vender 5 no dia Pra ele já está no lucro Né? Vagabundo Não tem o que fazer Então pra ele já está no lucro Então peço que vocês compartilhem o vídeo Viu foto aí? Pode marcar aí outra Tá usando vídeos meu Pra Tá divulgando aí Vídeos meu Que eu tenho no canal De mostrando as miniaturas Galera, não compra Compartilhem Tá bom? Agradeço a compreensão A colaboração de todos vocês aí Espero que vocês me ajudem E ajudem outros colecionadores também Tá bom? Tamo junto aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!